Saudar o nosso prefeito, Marquinhos Traj, cumprimentar a Tatiana, que coordena a comemoração dos 120 anos, saudar a Adriane, nossa vice-prefeita, cumprimentar o deputado Lívio, o deputado Felipe Oro, também, a Sempré-Legislativa, em nome do João Rocha, aos nossos vereadores, vereadoras, a Sida, que está presente aqui, de Estado a nível de país. E vocês soube montar uma boa equipe, sintonizada, competente, dedicada, transparente, e que tem dado resultado. A Tatiana falou assim, eu não quero falar palavras ruins, mas vocês estão governando o Campo Grande no pior momento da história do nosso país. Então, não é que é ruim. Impôs a nós um momento que o Brasil encolheu 9% do PIB. As pessoas, às vezes, não imaginam o que é isso. A economia brasileira, se você olhar o Brasil, o Brasil cresceu 40 anos ininterruptos, Marquinhos. 40 anos nós tivemos de crescimento econômico. Quando entrou o ano de 2015, 16, 17, 18, o Brasil encolheu. E se você olhar o tamanho que encolheu, nós perdemos 9% do PIB, quer dizer, o Brasil perdeu 9% das suas riquezas. E isso impôs isso que nós estamos vivendo hoje. Dificuldade, retração, queda de receita. E aí você tem que fazer o seu, ser criativo. Porque nós encolhemos a economia e vivemos um momento de intolerância. As pessoas, é uma crítica, muitas vezes, não construtiva, é para destruir. Agora eu sei que você está feliz, Adriane, Tatiana, a equipe, porque vocês estão construindo mesmo na crise. Isso que é importante. O Campo Grande está avançando. Se você olhar os números de Campo Grande, que ficou paralisada na geração de emprego, hoje o Mato Grosso do Sul é o primeiro do país e Campo Grande cresceu. Oportunidade. Investimento que está ouvindo. Muitas vezes as pessoas medem uma gestão pela obra. Ah, é a obra, obra, obra. Mas não é a obra o conceito que faz uma boa gestão. É você poder enfrentar os desafios em todas as áreas. Eu ouvi o João falando do Zé Mauro, que tem talvez um dos maiores desafios, porque saúde é um problema no país inteiro. Por que é um problema? Porque quem nos financia, que é a tabela SUS, faz mais de 10 anos que está congelada. Não aumenta o valor. Então, a prestação de serviço que nós fazemos não nos remunera. E todas as despesas crescem. Mas o que eu vejo quando a gente olha essa aqui é a capa dos 120 anos. Quantas críticas você sofreu da questão da 14 de julho? Eu sofri junto com você. Gente, falando, olha como vai ficar. Agora a gente já vê alguns daqueles críticos já começando a elogiar. Mas e quem administra isso? A gente sabe que não é fácil. O João falou. Nós temos que enfrentar. Tem coragem. Tem hora que tem que ter coragem. Você acha que eu, como governador, gostaria de ter mandado para a Assembleia aqui para os nossos deputados matérias como nós tivemos que mandar desde 2015? Mas se não tivesse feito isso, hoje o Mato Grosso do Sul estaria quebrado como estavam quebrados 20 estados brasileiros. Não paga folha. Não tem investimento. Não tem crescimento. Aí quando você vê um conjunto, uma equipe, as dificuldades são enormes. Mas se a gente for ficar olhando dificuldade, a gente não avança nas políticas públicas que são importantes. Então o que vale? Acho que nessa comemoração de 120 anos, eu sou campograndense, eu nasci aqui, tenho orgulho disso, João, como você. Você há 62, eu há 56 anos atrás, ali na Canto Mariano, na maternidade, com o doutor Jus de Leves, o pai Carlos Alberto e Jus de Leves, foi o que fez o parto da minha mãe. Tenho orgulho enorme do seu trabalho, da sua equipe. Então o que a gente vê? A gente vê que Campo Grande, eu dou só um exemplo, eu recebi nos últimos 10 dias embaixador da China, da Tailândia, recebemos os russos que compraram a UFN3, ontem concretizou o negócio com a Petrobras. Todo mundo que vem a Campo Grande só elogia a cidade. Todos, todos elogiaram a cidade. Cidade bonita, cidade está limpa, uma cidade organizada, uma cidade que nos dá orgulho, a nós que nascemos e a todos que escolheram aqui para viver, que são muitos que vieram dos outros estados. Então, o que a gente entende numa comemoração de 120 anos? Vocês estão entregando, estão fazendo o que é possível, construindo as parcerias. A gente não constrói muro, a gente constrói pontes. É com o governo federal, é com o governo estadual, é com os vereadores, que tem que também ter uma relação, é com os poderes. Tem uma tranquilidade, hoje na cidade respira a paz, não tem intolerância, não tem a questão de muitas vezes querer fazer as coisas na marra, mas tem diálogo. Eu vi aqui você falando dos líderes comunitários, dialoga daquilo que é possível e precisa continuar isso. Eu tenho muito orgulho de estar nesse momento, tendo essa parceria com você na gestão, com a sua equipe. A gente tem conversado com vários da equipe prospectando algumas coisas que são possíveis a fazer para a gente melhorar ainda mais. Fazer tudo é muito difícil, mas vocês têm feito muito e a gente fica muito feliz porque aqui você vê um hall de coisas, que eu vejo investimentos aqui de coisas que começaram há 17 anos atrás, que nós vamos entregar junto aqui na parceria Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, que são coisas que perpetuam dentro da cidade. É áreas de lazer, é áreas esportivas, é canalização de rios, aquela obra que eu apanhei tanto e você também, do lago, lá das partes das nações indígenas, o Rui estava falando com a gente acho que até o fim do mês provavelmente está desassoreado. Foi eu que fiz, ou você o assoreamento? Não, mas nós pagamos o preço de estar nesse momento e convivendo com a intolerância de alguns agora. Nós estamos resolvendo definitivamente, porque você está investindo lá no Réveillon, eu estou investindo no Joaquim Português para fazer as bacias de contenção, para a areia não descer mais para o lago, que é o lago de suporte ali, nem para o lago maior. Agora, se há 30 anos atrás tivesse sido pensado, talvez não estaríamos hoje usando dinheiro público para resolver um problema que o planejamento já poderia ter resolvido. Então, eu fico muito feliz, Tatiana, porque você coordena isso, a Fátima te mandou um abraço, recebeu o teu convite, mas ela já tinha um compromisso no ponto de estar aqui. Mas a gente fica muito feliz pelos resultados. Vocês têm foco, vocês têm uma equipe, vocês estão sintonizados, a gente está buscando as reformas, o Pedro, que é o da fazenda, cadê o Pedro? Está ali, veio falar para mim, o plano Mansueto vai sair. E vai mesmo, nós estamos trabalhando, ontem tem uma reunião de todos os 27 secretários de fazenda dos estados, porque nós estamos melhorando o plano Mansueto, porque o governo mandou de uma forma, os estados fizeram uma proposição para vocês, município e para nós estados, que pode ser uma fonte de financiamento para nós podermos avançar ainda mais em políticas públicas, na saúde, na segurança, na educação, no desenvolvimento, no social, que eu vi você falando que o mais que te alegra teu coração é ver essas crianças das casas inclusivas. É isso mesmo, essas pessoas, eles nem imaginam o que às vezes vocês estão fazendo para essas crianças que não teriam lar, não teriam apoio. Então, a gente fica muito feliz, eu, de estar aqui com a nossa equipe, está aqui o Carlos Alberto, está aqui o Eduardo Rida, está aqui o Sérgio, a sintonia que a gente tem com vocês da Prefeitura, os desafios, né, Lídio e Filipe, são enormes, mas vale a pena enfrentar, tem que ter coragem, tem que ter coragem, não tem jeito, vale a pena você, eu vejo um horizonte para o Brasil que a gente vai voltar a ter crescimento econômico, economia brasileira, com as reformas estruturantes que estão vindo, ela vai, ela tem capacidade para isso, e nós pegamos o pior momento, e no pior momento, vocês fizeram muito, está finalizando agora, em dezembro, o terceiro ano, é muitas entregas, são muitas coisas acontecendo na capital, e que nos enche a todos de orgulho, porque a campurante vem melhorando, a intolerância, Marquinhos, sempre vai existir, e a gente tem que pôr isso na mão de Deus, né, ele que é o alicerce, seguro, para as nossas ações, para as nossas opções, para as nossas prioridades, eu tenho certeza que vocês estão escolhendo as prioridades, que contemplam a capital, que contemplam ela como uma das mais belas, talvez a mais bela do Brasil, porque quando a gente se mora aqui, a gente não valoriza, não se valoriza, é um probleminha ali, uma rua que tem um buraco, um recapeamento que não aconteceu, a praça que você não conseguiu ainda, mas quem vem de fora e chega em Campo Grande, como a gente vê, é só elogios, né, da bela capital, da bela cidade, de uma cidade que tem um planejamento, então isso é muito bom e a gente fica muito feliz, nos 120 anos, nós vamos estar juntos, viu Tatiana, com vocês, e nós temos muita coisa positiva para continuar construindo pela nossa capital, que Deus abençoe em Campo Grande, grande abraço.